O texto que foi compartilhado hoje no ano, e de novo a conseguir fazer com vinte e poucos minutos, e hoje vamos fazer em cinco minutos. Escolha as horas, 8h28, 8h28, aí ó, então, o que me interessa é acabar a nossa reunião, 8h30, com 8h35 nós vamos embora, amém? João, capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como um ingênuo do vinho do Pai, cheio de graça e de verdade. Alguém vê esse mesmo texto em outra versão, para mim, por favor, Reinaldo, bem bonito? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória como um ingênuo do Pai. Isso, então, João, no escritório sagrado, ele diz a respeito de Jesus, que aquele que era a palavra, se tornou carne, vestiu-se de tendão, de neurônios, de sangue, de pele, de cabelos. Pode-se assentar. Aquele que era a palavra, no princípio a gente vê Deus e o Gênesis dizendo e fazendo todas as coisas pela palavra, pela promessa, pela sua autoridade, pelo seu poder, mas um dia o Criador visitou a sua criação na pessoa de Jesus Cristo. Algumas pessoas começam, e cometem um erro tão grande, de pensar que Jesus, ele nasceu, ele começou a existir através, a partir do momento que, ele se tornou um ovo dentro do reino de Maria. Não, ele é o Deus eterno. E a mensagem do apóstolo João é exatamente essa. Esse é chamado, no Evangelho, assinótico. Assinótico é uma palavrinha derivada de ótica. Ótica, jeito de ver. Se a gente pegar Mateus, Marcos e Lucas, eles olham para Jesus como, vendo ele, enxergando ele como Deus, com todo o seu poder, com toda a sua graça, mas eles olham por uma ótica humana. João, no seu Evangelho, ele já olha para Jesus com uma ótica divina, com uma ótica do alto. E aí, os três primeiros Evangelhos falam de Jesus nascendo. Contam o nascimento de Jesus, contam a respeito dessa encenação que nós acabamos de ver aqui. Mas, João, ele diz, não diz que Jesus nasceu. A expressão diz que o verbo se fez... Carmo. Carmo. Primeira coisa que o texto diz, não é que Jesus nasceu, mas aquele que já era eterno, ele simplesmente se materializou no óbito no ventre de Maria. E ali, o Espírito Santo, como diz o salmista em 139, continua tecendo cada uma das células de Jesus, naquele ventre, para que ele pudesse sair, viver como ele viveu e concluir tudo aquilo que ele concluiu. Primeira coisa que o texto fala é essa. Mas, a segunda coisa que o texto fala, a partir do momento que ele diz que o verbo se pescar, ou seja, o Criador visitou a sua criação, pisou nessa terra, ele fala uma coisa complementar e mais importante a isso. Ele diz que nós vimos, diga, nós vimos, nós vimos, vira uma pessoa que está no celular e fala assim, nós vimos, nós vimos, agora fala assim, eu vim, eu vim, eu não sei como é que você vê o Natal. Eu não sei como você vê, como você enxerga o nascimento de Jesus, mas existem tantas luzes parecendo com essas coloridas que estão aqui, que tentam ofuscar a luz eterna de Jesus. E muitas pessoas pensam que Natal é árvore, é rola, é presente, é comer bastante, é juntar todos os parentes, é ter alegria, é isso, é aquilo. E se torna tão distante da glória que se for que foi na minha terra, meu Deus. E eu quero trazer hoje três pontos apenas, me falta um minuto, né? Eu quero compartilhar três pontos de fala, o que significa ver a glória de Deus, o que significa interpretar o nascimento de Jesus com a mesma ótica que João usou. Uma ótica divina, olhar para o Natal não com uma ótica humana, consumista, mas com uma ótica espiritual, olhar para os olhos do nosso coração. E a primeira coisa que significa ver a glória de Jesus com os olhos e a vida eterna, o que é o Natal? É crer em Jesus, é entregar-se a Jesus, é fazer com que Jesus se torne o Senhor da sua vida, do seu presente, do seu convívio, das suas palavras, das suas escolhas, das suas atitudes. Isso é Natal. Isso é uma ótica espiritual correta. Pode ter presente, pode ter presente, pode ter frango, pode ter carne recheada, pode. Pode ter a carne de Natal, escolhe sua. Amém? Escolhe sua. Não é bom falar de glória, mas é escolhe sua. Eu gosto de Natal, não gostei de água, né? Mas eu não sou chamado lá para opiniões. Tá? O segundo ponto significa vermos ou termos visto a glória de Jesus, termos tido a oportunidade, é exatamente desfrutar da qualidade de vida que Ele traz. Não somente enxergarmos, não somente tomarmos o Senhorinho dele sobre as nossas vidas. Mas Jesus diz, em João 10, 10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Tem tantas pessoas que desfrutam do Natal, se preparam. A minha sogra, eu não falei dela, eu falei, né? Ela não falei para revidar. Mas eu falei dela. A minha sogra, mãe da minha esposa, era uma pessoa que não somente no Natal, mas em tantos outros acontecimentos, era assim, era a derrota dos parentes que se preparava tanto, né? Se preparava tanto, fazia aquelas bacias, aquelas tabuleiras cheias de frango e tal, aquela coisa toda, e aquelas comidas e etc. Principalmente para os filhos homens. O mania deles nem aparecia e não dava satisfação nem nada. Não dava satisfação. Então, muitas vezes, a gente é derrota de coisas que não nos vão dar um retorno. Não nos vão dar um retorno. Tá certo? Então, nós precisamos entender que Natal não é somente ter Jesus como Senhor, mas é viver a vida que Jesus tem. Não sendo derrota de consumismo, gastando um dinheiro que a gente não tem, esperando pessoas que não vão vir, esperando pessoas que não vão se importar. Mostrando uma alegria que muitas vezes eu não tenho, que eu não desfruto. Mas quando nós nos entregamos, quando Jesus passa a ser o Senhor, quando no nosso dia a dia, essa vida abundante tem oportunidade de se manifestar, nós experimentamos paz. E aí a paz faz com que eu coma o peru, o pernil, a carne recheada, o refrigerante marca X ou Y com alegria, mas também faz com que eu coma e hoje o resto do vestido do almoço com a mesma alegria e com a mesma paz. E a terceira e última coisa que significa ter visto a glória do homem e gente do pai, ter visto a glória do governo que se fez carne, é exatamente entender que a vida abundante que Jesus veio, Deus veio, o criador de todas as coisas que visitou essa terra para retomar e consertar a sua criação, não veio somente por causa de mim. Bata a mão do seu peito, diga-se para mim, não veio, não veio, somente, por minha causa, mas veio, por nossa causa, por nossa causa. Se você tiver uma oportunidade de chegar para a sua casa, antes de esquentar a janta, antes de fazer alguma coisa assim, dê uma linda lá em João, capítulo 27, a partir do decílio 22, nós não vamos ver o texto, mas esse texto fala da oração sacerdotal de Jesus. E ele falando da obra redentora dele, não somente de uma pessoa, não somente em prol daquele grupo em que ele caminhou com eles, enquanto ele fez parte desse mundo, mas por toda uma humanidade, por todas aquelas pessoas que já tinham crido, e por todas as outras pessoas que ainda haveriam de crido. Em última instância, Natal é importar-se com o outro. Importar-se no sentido de salvação, não é importar-se no sentido de caridade. Ah, pastor, por que a gente não faz então uma bacia de sopa e vamos distribuir para quem não tem comida? Vamos pegar e comprar um monte de panetone, de pão e vamos levar doce para as pessoas que estão embaixo dos viadutos. Podemos fazer isso? Podemos. É um dos braços de extensão do Evangelho, do poder de Deus, é saciar a fonte de quem está com fome. Mas isso, sem palavra, é engano ao meu próprio ego. Eu estou massageando o meu ego e não estou semeando algo que redunde a eternidade para essas outras pessoas. Se você quiser fazer o Natal, passe o Natal, celebre o Natal. Mas não seja servo do Natal dos homens. Seja servo da encarnação do velho. Seja servo da encarnação do velho. Preocupe-se com as pessoas. Cheque o seu coração se Jesus já nasceu nele. Ajude a Jesus nascer no coração de outras pessoas que ainda não nasceram. Esse é o detalhe do Natal. Porque aí, os presentes que você comprou, carne que você vai fazer, os lugares onde você está indo agora, não vão obuscar o brilho dessa realidade eterna. Amém? Vamos nos colocar de pé. Doze minutos. A gente descobre tudo o que tiver. Ou não. Graças a Deus. Senhor, fecha os seus olhos. Nessa e em tantas outras encenações que se fazem nas igrejas e tantos outros segmentos chamados cristãos, essa realidade é representada. Que essas representações lúdicas, ó Senhor, não ofereçam o brilho da Tua glória. Muito pelo contrário. Que nós possamos meditar nessa realidade espiritual. Que nos nossos próprios corações, nos nossos corações, ó Senhor, as pessoas, ó Pai, ó Deus amado, que convivem ao nosso redor, possa haver, ó Senhor, a simplicidade, Senhor, daquela estrebaria. A simplicidade daquela manjedoura para receber, ó Pai, um tesouro tão grande, ó Pai. Nesse Natal, nos próximos, nos dá simplicidade, Senhor, ó Deus amado, para celebrar, Senhor, ó Deus amado, uma glória eterna. O verbo é expressado ali em todo mundo de nós. E vimos a sua glória como glória do jeito total. Em nome de Jesus, que cada uma das nossas famílias, ó Deus amado, que é a realidade da nossa igreja. Tudo aquilo que nós fazemos, seja as músicas, seja como os eventos, seja o cuidado das crianças, ó Pai, seja em prol de que Jesus nasça, Senhor, em tantos corações. E tantos corações possam viver a vida abundante, Senhor. Que possam, Senhor, dizer que o Senhor, ó Deus amado, o verbo que se o fez carne, é o Senhor, é o dono, é o mão suprêmio das suas vidas, Pai. Que as nossas famílias, ó Pai, possam experimentar essa realidade espiritual. E nós, como igreja, possamos crescer a cada dia também, em função disso. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam hoje e sempre, ó Deus amado, no coração de cada um, Jesus, que já nasceu e tem vivo. Que Ele possa reinar, Pai, com poder e grande graça. No nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Deixa eu dar mais cinco minutos de retrato. Isso aí. E as coisas, gente, eu tô todo mundo. Cinco minutos de retrato, tá? E vai embora para a casa comer esse sofá aqui. Deus amém. E vai embora para a casa comer esse sofá aqui. E vai embora para a casa comer esse sofá aqui. E vai embora para a casa comer esse sofá aqui. Obrigado.